As crianças e os adolescentes estão cada vez mais vidrados na internet, né gente? Não tem jeito. Seja usando o computador ou mesmo o celular, um tablet. Mas até que ponto isso é saudável? Quais são os prejuízos do uso excessivo desse tipo de recurso? É isso que a gente vai assistir agora. Eduardo está viciado em videogame. Antes o menino só jogava nos finais de semana. Depois começou a ser um pouquinho todos os dias. E agora, se deixar, ele esquece tudo e passa horas no game. Quando eu estou jogando, eu sinto uma sensação muito boa. Às vezes eu gosto quando não estou fazendo nada, eu vou, jogo um pouquinho. E eu me sinto muito bem quando estou jogando. Eu acho que eu estava ficando um pouco viciado também, porque eu não queria sair. Eu queria ficar o tempo todo jogando no computador. Na escola, as minhas notas estavam caindo um pouco também, por causa do videogame, eu acho, né? Por causa do tempo mal administrado também. Quando percebeu que o rendimento escolar do filho começou a cair, Karine passou a limitar o acesso aos jogos. Segundo a Associação Americana de Pediatria, os eletrônicos não devem ser oferecidos a crianças menores de dois anos de idade. A partir daí, há um limite de utilização de apenas duas horas por dia. Isso porque ela está em processo de neurodesenvolvimento pleno. E estimular essas áreas de recompensa do cérebro pode acabar prejudicando a capacidade de regulação emocional. Assim como qualquer jogo, videogame, ele traz uma estimulação cerebral em áreas responsáveis, que a gente chama de área de recompensa cerebral. Que é a área que envolve núcleo acúmbens e outras áreas do sistema límbico. E essas áreas, elas são dominadas principalmente pelo neurotransmissor dopamina, que vai fazer com que a pessoa sinta muito prazer com essas atividades. E é esse prazer que vai fazer com que aquela atividade seja reforçada e a pessoa queira cada vez mais se envolver naquela atividade. O uso excessivo de jogos eletrônicos é um problema global que atinge entre 5% e 10% dos adolescentes, a maior parte do sexo masculino. Samuel já fez parte dessa estatística. Eu faltava aula para poder jogar, né? Então, não que eu ficasse dormindo em voltação. Então, eu acordava cedo, eu me ajeitava todo para ir para a escola e eu me escondia até todo mundo sair para trabalhar para eu poder voltar e jogar, entende? Então, essa foi uma época bem tensa, porque eu perdi aula, acabei perdendo prova, né? E depois eu tive que recuperar todas as notas, acabei de ficar em recuperação porque não dá para recuperar prova perdida. Esse tempo foi o tempo que eu creio que eu fiquei realmente viciado em videogame. Foi um longo tempo, acho que eu fiquei uns 3 meses só fazendo essa besteira. Agora que eu tenho maturidade, né? Eu vejo assim, é, realmente foi uma besteira muito grande que eu fiz. E faltava aula para poder jogar. Hoje, aos 25 anos de idade, o estudante garante que não tem mais aquele vício. Mesmo assim, continua jogando praticamente todos os dias. O videogame é bom por quê? Para mim, porque ele me tira dessa realidade. Se eu for ansioso com alguma coisa, ou tenho uma preocupação e eu sei que aquilo dali não vai me levar em nada naquele momento. Então, o que é que eu faço? Eu vou jogar um pedaço para esparecer, esqueço um pouco do que eu estou fazendo. Isso pode ser feito de várias formas. Se eu fosse um cara que gostasse de correr, eu iria correr. Pessoas que gostam de correr fazem isso para poder esquecer um pouco dos problemas. A gente tem nos manuais de classificação de doenças mentais o diagnóstico de jogo patológico. Só que o jogo patológico, ele não se refere aos jogos eletrônicos. Se refere mais aos jogos de azar, né? De bingo, de jogos de aposta e tal. Muitas características do jogo patológico se aplicam também aos jogos eletrônicos. O que tem feito com que muitos pesquisadores tenham se empenhado em estudar mais esse fenômeno. E a tendência é que nos próximos manuais classificatórios exista também um diagnóstico específico para pessoas com vício em jogo eletrônico, em meios eletrônicos. Lucas joga desde os 7 anos de idade. Lembra que na infância queria ficar no videogame o dia inteiro. Mas, com a ajuda da mãe, que sempre colocou limites, conseguiu um equilíbrio. Qualquer coisa que seja divertida, que seja diferente, que seja mais alegre, vai atrair a sua atenção. E videogame não é diferente. Tem gente viciada em tanta coisa. Por que videogame não é uma dessas? Uma forma que muita gente usa para escapar da sua realidade. Videogame é um negócio que é divertido, que é bacana, mas que tem que ter limite. Você não pode viver em função daquilo. E a sua vida, você vai trabalhar, vai estudar como, quando? Eu tenho esse cuidado sempre de saber discernir a hora certa de fazer as coisas. Tem a hora que é para jogar e tem a hora que é para estudar. Então, sempre ter cuidado. Vamos botar as prioridades. Primeiro vem o meu estudo, meu lado pessoal, minha família, meus amigos. E em segundo plano é algo para descansar. Jogar, sair, se divertir. Desde que com mederação, desde que respeitando o limite de tempo, como tudo na vida a gente precisa ter, um limite de tempo para aquela atividade, e desde que aquilo não esteja interferindo nas relações familiares, no rendimento escolar, no humor da pessoa, desde que não esteja atrapalhando a vida social dela de maneira geral. Como tudo na vida, o que faz mal é o exagero. Aí sim, pode até se tornar uma doença.